E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, hoje a gente vai instalar o Smart Strip e o capacete Pius Ico com viseira interna, com exclusividade nossa aí, tá bom? Vamos começar aí, a gente vai soltar essa borracha aqui, porque nessa lateralzinha aqui, ó, é onde a gente vai passar o Smart Strip, tá bom? Vamos tirar o forro dele também, as duas orelhas. Tirei aí, ó. Ele tem um local exato aqui pra gente colocar o Smart Strip aqui dentro dele aqui, ó. Soltei o outro lado também, vou tentar mostrar o local aqui também, ver se dá pra ver, ó. Então, vamos lá. Sempre tem que ficar a bolinha amarela com a bolinha amarela, na hora de conectar novamente aqui, tá? Nós vamos passar essa ponta aqui agora, ó. Daqui a pouco eu faço o fechamento. Esse aqui é os dois velcos que colam, né? Vou soltar ele aqui, ó. Colar na parte de dentro do capacete aqui, que já tem o desenho do comunicador aqui, né? Vou tentar fazer rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? Vamos lá. Soltei essa parte aqui, passei o fio por trás. Fiz a conexão, preci atenção se tá bolinha amarela com a bolinha amarela, feita a conexão, o carregador eu vou colocar aqui pra trás aqui, depois eu vou esconder ele, vou mostrar como, fechei o forno, o microfone eu vou colocar ele aqui nessa linha aqui, vou postar esse vídeo de dois jeitos, de um jeito mais rápido, acelerado e esse jeito mais curto aqui pra quem quiser instalar também e fazendo passo a passo em casa aí, tá bom? Já vou montar o forro. Tchau. 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 Chama a gente aí nas perguntas do Youtube que a gente responde Ou pode vir direto na nossa loja Fica na rua Pompão 932 Nosso WhatsApp é 011 99806 7042, beleza? Galera, deixa um like no vídeo aí Fala se gostou e até mais Valeu! Vou terminar só com essa colagem aqui Porque o vídeo ficou muito longo Então Vou só colar para finalizar Já vou subir assim, beleza? Valeu!